Hoje vamos falar de hábitos. Em particular, vamos discutir a biologia da formação e da quebra de hábitos. Seja bem-vindo ao canal Personal do Saber. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito. Os hábitos organizam nosso comportamento em ações ou, mais ou menos, reflexivas para que não tenhamos que pensar muito em realizar os vários comportamentos que, por exemplo, nos permitem escovar os dentes ou definir de que lado da cama saímos pela manhã. É claro que hábitos também podem ser mais elaborados, como o de nos exercitar em uma determinada hora do dia. Mas é claro que existem muitos hábitos que não nos servem bem ou que talvez até prejudiquem nossos objetivos de saúde e objetivos psicológicos imediatos de longo prazo. E até alguns hábitos que podem realmente minar nossos objetivos gerais de vida. Há muita informação por aí sobre hábitos. No entanto, menos conhecido é que há toda uma neurociência de formação e quebra de hábitos. Diferente dos reflexos, como o de piscar os olhos ou de se afastar de algum objeto que esteja muito quente, por exemplo, os hábitos são ações que repetimos rotineiramente, os quais o cérebro aprendeu de forma consciente ou não. Os hábitos são artifícios que o cérebro usa para poupar energia. Isso ocorre, pois nos primórdios da humanidade, a conservação de energia era primordial para a sobrevivência do ser humano, sendo esta uma forma de estar sempre preparado física e mentalmente para os diversos desafios que permeavam a vida humana naquela época. Os tempos mudaram, mas a tendência do cérebro continua a mesma, se inclinar para as atividades que demandam o mínimo de esforço possível. Resumindo, nossa mente prefere o sedentarismo ao invés da prática de atividade física e a preguiça em detrimento da aquisição de hábitos produtivos. Criar um novo hábito ou quebrar um hábito antigo significa gastar energia para o seu cérebro, e ele não quer isso. Mas o problema muitas vezes não está na repetição do hábito em si. Por exemplo, podemos lavar a louça duas a três vezes ao dia com facilidade, desde que isso seja realmente repetido todos os dias. Mas se estivermos que lavar a louça de 15 em 15 dias, é provável que não lavaremos nunca. Certamente algumas pessoas gostariam de quebrar alguns hábitos que sentem que não lhes servem bem. Mas para isso, alguns pontos devem ser levados em consideração. Achar que precisa estar inspirado para praticar um hábito é um erro que pode te levar a procrastinar tarefas. Depender de motivação não vai lhe ajudar a desenvolver um hábito, pelo contrário, irá te fazer procrastinar mais ainda. A literatura diz que para criar um hábito são necessários 21 dias, mas esse número pode variar de pessoa para pessoa. Para criar um novo hábito, a sugestão é começar com algo simples, uma coisa que você sentiria vergonha se não fizesse. Assim você estaria driblando o seu próprio cérebro, fazendo-o pensar que aquilo é algo que faz parte do seu dia, dando a ilusão de economia de energia. Para quem quer criar hábito da leitura, se propor a ler duas ou três páginas de algum livro por dia já é um bom começo, pois nos dias seguintes você pode aos poucos aumentar a frequência de páginas e assim ir se acostumando, independente do seu nível de motivação. Começar aos poucos permite que você se estimule a fazer o mínimo que se propôs, fazendo com que você evolua com o tempo e, aos poucos, crie um novo hábito. Outra forma de criar hábito é buscar inspirações. Busque referências que você admira. Procure observar o que eles fazem para serem exemplo para você. Eles são a prova viva que, com disciplina, bons hábitos chegam. Por fim, dê um tempo para você mesmo. Pode ser que a resposta para adquirir um novo hábito esteja em você, não em livros e palestras. Dê espaço e tempo a você mesmo naquilo que você tem de mais lindo e maravilhoso que é a sua capacidade de pensar, de produzir ideias e de combiná-las com as suas próprias experiências de vida. Essa reflexão pessoal pode te ajudar a adquirir um novo hábito. E é isso pessoal, não esqueça do like e até a próxima aqui no Personal do Saber.